Música Olá, bom dia! São 9h54 e o Boletim Manhã desta terça-feira já está no ar. Um homem foi resgatado pelo corpo de bombeiros depois de cair de uma altura de cerca de 20 metros. O caso foi na noite de ontem, após uma briga em um prédio abandonado na Compensa, zona oeste da capital. Joab Alves de Lima, de 19 anos, caiu do quinto para o terceiro andar. Ele estava consciente, mas apresentava escoriações, traumatismo na cabeça e no fêmur, além de cortes pelo corpo. Joab foi levado para o Hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus. E na tarde de ontem, um homem morreu e outro ficou ferido depois de uma explosão de uma balsa em uma empresa de navegação na zona oeste da capital. O acidente foi por volta de meio dia e meia neste estaleiro, no Santo Agostinho, zona oeste da cidade. Os soldadores Wagner Soares e outro identificado apenas como Janderson, trabalhavam nesta balsa quando houve a explosão. Janderson sofreu ferimentos leves. Já Wagner Soares morreu a caminho do SPA Joventina Dias. Segundo informações de funcionários, as duas vítimas estavam trabalhando próximos a uma balsa que havia acabado de ser pintada com uma tinta altamente inflamável. Wagner ligou o maçarico, o que ocasionou a explosão. Wagner Soares tinha 27 anos e estava pouco tempo na empresa. Este funcionário, que não quis se identificar, explica como tudo aconteceu. De certeza, pintaram e fecharam a balsa. Não pode ficar fechado. Pintou, tem que deixar aberto as bocas de visita. Já passa o vapor, porque a tinta é altamente inflamável. Daqui explodiu a primeira vez, foi do mesmo jeito. Fecharam, ela explodiu. Alguns trabalhadores ficaram revoltados com o acidente, mas a polícia conseguiu controlar a situação. Como tinha um tumulto aqui dos outros funcionários, a gente veio mais para pedir outra assistência, se precisava do SAMU. Esse é o segundo acidente do tipo na empresa. Há um mês, um outro funcionário também sofreu ferimentos em uma explosão, mas passa bem. Ontem foi o último dia de trabalho na Câmara Municipal de Manaus. Pela manhã, os vereadores deliberaram mais de 70 projetos e, à tarde, aprovaram o plano de mobilidade urbana da capital. Pela manhã, os vereadores deliberaram 72 projetos. A aprovação era necessária para que eles continuassem em tramitação na casa. Então, nós tivemos 72 projetos hoje que precisavam ser destravados para seguir para as comissões terceira, quarta, sétima, ou seja, e com isso dá fluidez. O projeto mais importante foi votado à tarde, o Plano de Mobilidade Urbana de Manaus. 92 emendas foram apresentadas, a maioria do vereador professor Bibiano. A gente tem sérias críticas em relação a esse plano. Eu acredito que em uma cidade como a nossa, que precisa se reestruturar, se requalificar, ficar mais moderna, não pode ter um projeto como esse. Apenas 20 emendas foram aceitas na comissão especial. Os vereadores que tiveram emendas rejeitadas defenderam as propostas em plenário. Uma delas foi a do vereador Lindo Junho. Ele propôs que a faixa azul seja liberada nos domingos e feriados. Os parlamentares acataram a emenda e a sessão foi suspensa para nova análise. A emenda foi aprovada. Para a oposição, o tempo para debater o plano não foi suficiente. Fazer uma discussão nesse nível, com 30 dias e mais, você tendo quatro audiências públicas, audiências esvaziadas, audiências sem grande participação popular, está muito longe de ser os anseios que a cidade realmente desenvolve em relação a essa mobilidade. O prefeito Arthur Neto contesta. Então foi um tempo bastante longo e nós estamos entre as primeiras cidades, mas nenhuma delas se precipitou. E com esse plano agora, agora sim a gente pode reivindicar empréstimos internacionais ou nacionais para mexer no modal de transporte. No total, 21 emendas foram aprovadas. O plano de mobilidade urbana prevê a implantação do BRT, reforma e construção de novos terminais e outras medidas. Mas a votação ainda pode ser anulada. O vereador, professor Bibiano, entrou com uma ação na justiça alegando inconstitucionalidade. O caso foi reencaminhado para o Ministério Público. O governador José Melo recebeu o procurador da República, Rafael Rocha, autor da ação civil pública que suspendeu a pavimentação da BR-319. Mas nada foi resolvido. As obras da rodovia vão continuar paradas e sem data para serem retomadas. A reunião, que durou duas horas, era para debater sobre o futuro da BR-319. Estiveram reunidos IBAMA, IPAAM, governo e Ministério Público Federal. Um acordo entre o IBAMA e o DENIT pretendia atribuir ao IPAAM a responsabilidade de manutenção e conservação da rodovia. E esse foi o motivo da suspensão das obras no local. O Ministério Público Federal discorda desse acordo. Inclusive já ajuizou uma ação judicial para que esse acordo seja anulado. E na esteira desse entendimento também foi expedida uma recomendação ao IPAAM para que não aceite receber a delegação de competência nessas situações. O Ministério Público disse que as obras não podem ser feitas por vários órgãos. Por isso, o Estado se ofereceu para assumir o licenciamento para a continuação dos trabalhos. De acordo com a lei, o IBAMA e o IPAAM não podem cada um licenciar uma parte da BR-319. Ou o IBAMA licencia tudo ou o IPAAM licencia tudo. O licenciamento ambiental a nível federal é feito por uma diretoria em Brasília. As superintendências dos Estados apenas apoiam os trabalhos do licenciamento. Em uma outra reunião marcada para fevereiro, entre o governo e esses órgãos, vão ser mostrados projetos de meio ambiente. E por enquanto, os trabalhos na BR-319 continuam parados. E vai até amanhã na Arena da Amazônia, a Feira de Economia Solidária. O espaço é para ajudar aquelas pessoas que trabalham com produtos feitos na região. Aqui a gente encontra de tudo um pouco. É doce, pulseiras customizadas e até hidratante de cupuaçu, açaí e por aí vai. Todos os nossos produtos são naturais, feitos com a matéria-prima regional. Elinalda é técnica de enfermagem, mas nas horas vagas trabalha com esses biscoitos regionais. E o trabalho desenvolvido por aqui gera uma grana extra. Há 10 anos que eu faço esse biscoito, mas no ramo mesmo de venda, eu estou há uns 5 anos. Todos esses 50 estandes estão aqui na Arena Amadeu Teixeira até amanhã. A Feira de Economia Solidária vem para promover esses pequenos negócios. Ela trabalha alguns princípios de solidariedade, de autogestão, fazendo com que o coletivo seja, na verdade, a grande sacada para que a solidariedade se estabeleça entre esses produtores. E foi entrando em um grupo que Raimunda viu a oportunidade de ter uma renda. Hoje ela vende produtos fitoterápicos e tudo é feito por eles. Aí nós estamos nessa caminhada há dois anos, produzindo lá na igreja de São Bento, na Cidade Nova. Além de muita coisa regional, a feira leva aos palcos grupos musicais. A banda Puxirum foi uma delas, misturando a música local com a clássica. Eu acho uma ideia fantástica, porque isso colabora com a solidariedade, né? E promove os artesãs amazonenses da nossa região. O mercado de bebidas, que costuma ficar movimentado nessa época do ano, está dividido. De um lado, os distribuidores que não sentem os reflexos da crise. E de outro, os comerciantes que precisaram inovar para manter as vendas. A prateleira repleta de vinhos. São quase 300 rótulos do mundo inteiro. A bebida é uma das preferidas para o Natal, mas a alta do dólar encareceu as importações. Aí não tem jeito. Para manter as vendas, o comerciante apostou nos produtos de médio preço. Tem-se observado do ano passado para cá, é uma diminuição de compra de vinhos de valor mais alto, né? Sendo substituídos por vinhos de custo médio, mais baixo e realmente com mais giro. Na contramão da tendência tem cachaça. Isso mesmo. Nesta cachaçaria, o cliente também encontra espumantes e uma boa variedade de vinhos e cervejas. Mas a estrela é mesmo a destilada. E para abocanhar o mercado, tem novidade a jambucana. Cachaça tradicional com textura de licor e gosto de jambu. Erva comum da culinária amazônica que deixa aquela sensação de dormência na boca. Mas será que combina? Seria a composição perfeita. Você abrir a sua ceia tomando uma jambucana e finalizando com espumante para brindar o ano novo. A jambucana já está entre as dez cachaças mais vendidas nos sites especializados. A economia do setor de bebidas respira forte nessa época do ano. E há também quem nem sinta os efeitos da crise. A indústria permanece aquecida e na contramão da crise estão as distribuidoras. O setor projeta um aumento nas vendas neste fim de ano de até 40%. Nesta distribuidora, as vendas aumentaram em quase 50%. O empresário usou a astúcia para enfrentar as mudanças no mercado. O governo teve o anúncio de aumento de IPI em cima dos espumantes, em cima dos vinhos, de cerca de 10%. E agora foi batido o martelo que realmente entrou os 10% em vigor. Então a gente não repassou esse aumento para o cliente, porque os nossos pedidos foram todos fechados em setembro. Nacional ou importada, este é o período em que elas não faltam à mesa. Vinho, espumante ou até cachaça de jambu. É festa para quem bebe e para quem vende também. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho